Formativo da TV Hortolândia, ofrecimento, rafação e eventos, qualidade que faz a diferença, chiquinhos sovetes, irresistível do verão, Max Produtora, Estúdio Silk, camisaria, bonés e estamparia. Em sessão realizada na tarde desta quarta-feira, o Tribunal Regional Eleitoral acatou por 5 votos a 1 o recurso do Ministério Público Eleitoral da ação movida contra o prefeito eleito de Hortolândia, Ângelo Perugini, do PDT. Essa decisão é intermediária. Ângelo Perugini ganhou em primeira instância aqui na cidade, perdeu no TRE em São Paulo e agora recorre em Brasília no STF. Perugini responde o processo movido por opositores que apontam problemas relacionados às contas do executivo de quando ele foi prefeito até 2012. Ele administrou a cidade por dois mandatos seguidos e na última eleição foi eleito com mais de 60% dos votos válidos. Nossos sonhos é ver essa cidade de novo de cabeça erguida, orgulhosa, cheia de esperança, a economia recuperada, os empregos de volta, essa saúde nossa, respeitando as pessoas. Esse vai ser a nossa maior alegria daqui a alguns meses, poder estar realizando esse sonho do nosso povo. Ângelo Perugini deve recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral e assumir a cadeira como novo prefeito da cidade nem 1º de janeiro de 2017. Experimente os três novos sabores do Shake Mix da Chiquinho Sorvetes, cookie trufado, bombom recheado e chocomenta com biscoito. Hummm... Irresistíveis! Anuncie na TV Otolândia e alcance mais de 10 mil pessoas por mês. Planos a partir de R$ 100. Música, prêmios, participações, interatividade, prestação de serviços e jornalismo de qualidade, 24 horas por dia. Vem aí a nova rádio de Otolândia, Otolândia PM, a rádio oficial da cidade. Ele está de volta. Em 2017, Sandro Moraes apresenta o Hora Gá. Rosão, o jovem morreu na hora nesse acidente? Temos imagens exclusivas na hora. Hora Gá, jornalismo eficiente com Sandro Moraes. Em 2017, na tela da HTV.